Spoiler! Lançamento Love You Date Night da Avon e esse super lançamento vem na campanha 14 de 2023 para celebrar o dia dos namorados. Gostou? Então já aproveita e deixa o seu like. O novo Love You Date Night vem numa cor lilás muito linda e é uma versão mais surpreendente do Love You tradicional. Perfeito para ser usado à noite. Aproveita e já se inscreve nesse canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades da perfumaria nacional. Love You Date Night é um eau de parfum classificado como um floral frutal que vai ter rosa da noite e cereja negra em um fundo amadeirado quente. Uau! Gente, eu creio que esse perfume vai ser super sensual. Um perfume feito para conquistar a pessoa amada. Então, gostou de saber dessa novidade? Compartilha esse vídeo para que todo mundo fique sabendo sobre o novo Love You Date Night. Gratidão a você por ter estado aqui comigo. Um super beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau, Brasil!